O Panorama Notícias já está ao vivo aqui do Clube Recreativo Império. Hoje à noite tem a balada... A tropa. É do Mandela, né? Baile do Mandela, bom dia, bom dia Panorama, chegamos de São Paulo. Baile do Mandela, baile que vai ser tudo de bom esse baile. MC Ninja, MC, NT, MCD, moleque que está vindo para quebrar tudo aí ao vivo, muito legal. A gente não estava fazendo muito ao vivo, né? Vai começar, os MC estão vindo aí, vai estar começando a ter banda. Muito legal vai ser aí, novo estilo aí, novo estilão. Por que baile do Mandela? Baile do Mandela em São Paulo é um baile do povão, baile popular, tá? Se você vinha com o Playboyzinho, que vem, entendeu? Mas a Império é popular e aí eu botei esse nome aí, baile do Mandela. Não temos preconceito de nada, está tudo sério. E vamos mandelar, né? Conforme falou os meninos, né? E sobre a entrada? Entrada continua VIP, homem e mulher, tá? Esses dias eu vi um comentário muito maldoso no... Quanta gente feia. Quem é bonito e quem é feio? Me explica. O que é o bonito e o que é o feio? Ah, vai pra lá com esses comentários maldosos, né? Só vai pra você que mandou no... Eu vi lá, quanta gente feia. Isso é tão bonito que não aparece aqui, né? Eu nunca vi. Ô, Chapolin, esse negócio de funk, eu vou fazer meus funk, tá, gente? Não tô nem aí mais com esse povinho que fala de funk, disso e daquilo. Eu fiz dos anos 80. Cadê vocês que eu não vi? Agradeço quem veio de coração, tá? Muito pouca gente, pô, entendeu? Vamos continuar no nosso funk, do nosso jeito. Quem não quiser, que fique em casa, já fique a vida inteira mesmo. Continue falando, bem ou mal, mas só ali de mim. Tamo junto. Jorge, sobre as bebidas. Sobre as bebidas, corote pra Mandela, entendeu? O baile do Mandela, tudo baratinho. Ó, 10 real, meio litro. 10 real, meio litro. Não precisa trazer de casa, não precisa ficar bebendo lá na frente. Entra, é um pouquinho mais caro do que é na rua. Pega seu copão com gelo, vamos curtir, vamos brincar. Vai estourar. Vai estourar nada, isso aqui é muito gostoso, aquele licorzinho. Ó, novo estilo, tá vendo? Falava tanto de corote, hoje a rua, a cidade tá tomando corotinho colorido. As meninas, nas boates, muito gostoso, muito fraquinho, muito legal. Bastante gelo, né, pra hidratar, ficar fraquinho. E a cerveja? Não toca nesse assunto da cerveja. Cerveja é preço normal hoje, tá? Porque já tem desconto na entrada, VIP, homem e mulher. Ô Jorge, passou da meia-noite, pessoal, passou da meia-noite, você vai cobrar. Galera, passou da meia-noite, é vintão. Quem quer entrar de graça, entra até meia-noite. Passou da meia-noite, é vintão, pô. Se chegar quatro, cinco, vai dar um descontinho aí, né, mas tem que chegar antes, pô. Beleza? Jorge, mais alguma coisa? Semana que vem, luxúria. Mandar um abraço lá pro Coiote, meu parceirão. Já mandou o vídeo aí, a partir de amanhã o chapulho já solta, né? Ou quer soltar hoje já? Amanhã, né? Não, não. Deixa hoje ir pra tropa. Deixa hoje é da tropa. Vá guardando a tropa aí, que tá chegando aí já. E Coiote, semana que vem, dia 6 de julho, já tem banda pantaneira aí também. E nós estamos fechando o forró aí, os barões do forró também. Tem umas novidades chegando aí. Márcia Calipso tá vindo também, a irmã da Joelma. Muito bacana. Direto do Belém. Tá vindo as coisas diferentes. Vamos fazer um pouco de forró. Forró e funk. Se forró e funk, vamos tocando aí, beleza? Gente, então hoje à noite tem a noite do Mandela, aqui no Clube Recreativo Império. A tropa, MC Ninja, ANT, MC Di, Abração, estamos esperando vocês. Cola que é nóis. O Panorama Notícia fica por aqui. Tchau, tchau. Beleza?